Tem dia que você levanta de manhã e diz assim, ah eu vou parar O Espírito Santo encosta assim, não pode Como que eu não posso parar se eu estou cansado? Eu vou te dar alguns motivos para não parar Primeiro, lembra onde você começou e onde você já está Vou te dar um segundo motivo para não parar Quem te confiou o projeto, acreditou que você ia terminar Ele podia ter colocado esse projeto na mão de outro, mas ele escolheu a sua Pastor, me dá mais um motivo para não parar Você se tornou pai na fé, referência, coluna, discipulador E se você parar, outros param Tem gente que se espelha em você Irmã, se a senhora disser dentro daquela casa assim, quer saber de uma coisa, parei Em seguida vai aparecer outro dizendo, parei também Tem gente só esperando você parar para parar Tem gente que só não parou ainda porque você não Pastor, me dê mais um motivo O meu pai foi quem me disse Que tem dia que de noite é triste Na jaula do leão Sem um domador Minha mãe na filosofia Dizia o tempo vira todo dia O mundo é um relógio Sem despertador Mas a gente sempre tem certeza E a razão come na nossa mesa Ninguém quer olhar para o céu e ver que existe algo a mais Mas a gente tem a juventude Nada mal quando se tem saúde Ninguém quer olhar para dentro e ver o que ficou para trás Meu avô Meu avô Só nas escrituras Senta e ouve isso, criatura E corta esse cabelo Parece um João ninguém Minha mãe na filosofia 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 E ver que existe algo a mais Mas a gente tem a juventude Nada mal quando se tem saúde Ninguém quer olhar pra dentro E ver o que ficou pra trás Lembrar do Criador Desde a mocidade Viver sob o dom do amor Pela eternidade Lembrar do Criador Desde a mocidade Viver sob o dom do amor Pela eternidade Minha mãe primeiro foi pra igreja Já meu pai curtia uma cerveja Mas todos no caminho E olha o seu irmão O pastor andava quase perto O conselho sobre o errado e o certo Que bom que sempre tem Alguém pra dizer não Mas a gente acha que tem o mundo O nariz é nosso latifúndio Ninguém quer olhar pro céu e ver Que existe algo além Mas a gente é dono da verdade Sempre pensa que já tem idade Ninguém quer olhar pra dentro E ver o que ainda não tem Lembrar do Criador Desde a mocidade Viver sob o dom do amor Pela eternidade Lembrar do Criador Desde a mocidade Viver sob o dom do amor Pela eternidade Lembrar Lembrar Um pedal dominical, uma guitarrinha nacional em distorção Devoção, oração, muita coca-cola, campamento e rock'n'roll Missionários, solitários, mais aglutinados pela mesma vocação Foge o tom, sobe o som, surra na batera que dispara o coração Travação, gratidão, tal e rebanhão que esses moleques são seus fãs Fãs de ensaio Missionários, quase envelhecidos, mas ainda na missão E os velhos cantam E os velhos gridam E os velhos sonham Acordados Pisa no overtrade pra comemorar E essa velharia ainda tem lenha pra queimar Pisa no overtrade pra comemorar E essa velharia ainda tem lenha pra queimar Música 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 E os velhos cantam E os velhos gritam E os velhos sonham Acordados Tira a mão desse volume, ninguém vai baixar São só três acordes, nós vamos ter que me aguentar Música E os velhos cantam E os velhos gritam E os velhos sonham Acordados Tira a mão desse volume, ninguém vai baixar Pisa no overtrade pra comemorar E essa velharia ainda tem lenha pra queimar Música Pisa no overtrade pra comemorar E essa velharia ainda tem lenha pra queimar Pisa no overtrade pra comemorar Pisa no overtrade pra comemorar Pisa no overtrade pra comemorar E essa velharia ainda tem lenha pra queimar Pisa no overtrade pra comemorar 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 Quema, 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 quema! 30 anos de resgate! Valeu, rapaziada! Valeu, rapaziada! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.